Desde a sexta-feira, o Brasil está em luto pela partida trágica e precoce de Marília Mendonça. A tristeza tomou conta das redes sociais, da imprensa e da televisão. As mensagens em memória da cantora não se limitaram à TV, já que os amigos famosos fizeram questão de compartilhar a dor e os momentos de carinho ao lado da sertaneja. Maiara e Maraíza abriram o coração ao relatar a dor de se despedir de uma amiga de mais de 10 anos. No velório da cantora, a dupla emocionou a família, amigos e fãs presentes ao cantar a música Alívio. Confira um trecho. A gigante Marília tomou conta das emissoras de televisão durante a sua despedida. A Globo, por exemplo, mudou a sua grade para homenagear a Rainha da Sofrência. Na sexta-feira, o Globo Repórter foi substituído pelo especial Marília Mendonça com a apresentação de Patrícia Poeta. O Conversa com Bial também reapresentou outra entrevista da cantora de 2017. O É de Casa fez uma edição especial com cobertura jornalística e exibição de material sobre a carreira da cantora com Manuel Soares, direto de Minas Gerais. O jornal hoje teve sua duração estendida para a cobertura do acidente e seus desdobramentos. O Altas Horas foi exibido excepcionalmente logo após Império, com uma edição especial das participações de Marília Mendonça no programa apresentado por Serginho Grosman. O Zig Zag Arena foi substituído pelo show de encerramento da série Marília Mendonça Todos os Cantos. E os dois últimos episódios da série foram ao ar durante o Domingão com o Ruki. O Dominical foi apresentado ao vivo e reuniu vários famosos em um tributo à Rainha da Sofrência. Luisa Sonza, Nayara Zevedo, Thierry, Paula Fernandes, João Neto e Frederico, Vanessa, Lauana Prado, Paula Matos, Caetano Veloso, Anitta, Neymar e o padre Fábio de Mello prestaram homenagens à artista. O encontro dos famosos emocionou o público, principalmente a cena em que todos abraçados cantaram uma canção da artista e Luisa e Thierry desabaram no choro. O Fantástico também fez uma cobertura detalhada do acidente e suas repercussões em uma homenagem à cantora. Até Murilo Ruf, ex-namorado da artista e pai do filho dela, falou à revista Eletrônica. O pai de Léo falou que trocou mensagens com a artista no dia da queda do avião, no interior de Minas Gerais, e que o último pedido da cantora foi para ele cuidar do filho do casal. Não só a Globo mudou a sua programação para falar de Marília Mendonça. A Band e a Record fizeram uma alteração para ficar ao vivo durante toda a tarde de sábado e transmitir o velório da artista em Goiânia. O SBT seguiu com as atrações de sempre, foi criticado e apenas no domingo mexeu na grade. Celso Portioli cancelou a tradicional torta na cara do passo-repassa para fazer uma homenagem à cantora. Na manhã desta segunda-feira, Ana Maria Braga voltou ao Mais Você e seguiu com as homenagens para a cantora, que dominaram a programação da emissora. Até em sua despedida, Marília Mendonça reforçou seu poder na música. No sábado, a artista se tornou a mulher mais ouvida no mundo, ultrapassando Adele e Taylor Swift. Foram mais de 28 milhões de reproduções em suas músicas no Spotify. O Notícias da TV reforça o desejo de força para todos os amigos e familiares da Rainha da Sofrência. Eu sou Luísa Leão e te encontro em um próximo vídeo. Tchau! O Notícias da TV reforça o desejo de força para todos os amigos e familiares da Rainha da Sofrência. O Notícias da TV reforça o desejo de força para todos os amigos e familiares da Rainha da Sofrência.